Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos continuar falando sobre as comunidades e povos tradicionais aqui do Brasil. Na aula de hoje, vamos falar sobre os ribeirinhos. A população ribeirinha é um povo que vive à beira dos rios da região amazônica. Quando eles moram próximos às cidades, geralmente eles são extremamente pobres e sofrem com a poluição dos rios, com os esgotos ou valões, assoreamentos e a erosão. Então, em geral, esses povos ribeirinhos vão viver na beira dos rios da região amazônica. A gente tem uma imagem aqui nessas casas feitas de palafitas, essas palafitas aqui. A comunidade ribeirinha da Amazônia vive em casas de palafitas, como eu acabei de dizer. As atividades desempenhadas por esta população são o artesanato e a agricultura, sabendo que a maioria das culturas e criações de animais são complementares à alimentação, como caça, pesca e extrativismo vegetal. Basicamente, tem uma cultura ali de sua existência. Na época das grandes enchentes, é a população que mais sofre pela cheia que vai aí invadir as suas casas. E, para isso, usam o recurso de subir o piso da casa de palafitas com tábuas para que as águas não as alcancem ali, não alcancem esses andares, vamos colocar assim, mais elevados. Por conta dos aspectos geográficos do Brasil, é na Amazônia que está a maior parte dessa população. Além das populações nativas, somam-se a esta categoria descendentes de imigrantes do nordeste do país. Se residirem em um ambiente onde a força da natureza se faz presente, essa comunidade aprendeu a viver em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela floresta. As moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção, construídas alguns metros acima do nível do rio para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. As palafitas ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheia. O rio possui um papel fundamental na vida dessa população. É através dele que são estabelecidas as ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como o único meio de transporte. Ou seja, é o rio ali, a rua dessa população. É nele também que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que lhes proporciona fonte de renda e sobrevivência, a pesca. Então, a gente consegue imaginar a dificuldade que essa população tem de acesso à saúde, à educação. Então, é importante a gente perceber que precisa ser realmente ter uma política pública para cuidar desses povos que ficam aí tão distantes, de uma realidade tão distante da de tantos outros nós dos centros urbanos. E até mesmo a população que sai dessa localidade e vai para um centro urbano acaba vivendo em uma condição muito ruim, tendo aí esgoto a céu aberto, não tendo aí acesso ao saneamento básico, nem acesso à saúde. Então, é importante a gente ter uma visão aqui da importância de políticas públicas que alcancem essas populações também. Ah, que são os ribeirinhos. Espero que você tenha gostado desse encontro de hoje, dessas informações. Se você ficou curioso para saber um pouco mais, dá uma pesquisada. Se ficou alguma dúvida também de algum vocabulário, comenta comigo, tudo bem? Então, um beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!